Esses dias eu convidei um pregador para vir na igreja, mas quando eu convidei ele me cobrou dois mil reais para vir aqui. E eu confrontei, eu questionei, lógico. E eu disse a ele que os profetas hoje não morrem mais pela espada, os profetas hoje não morrem mais pela perseguição, não é mais queimado na fogueira. Os profetas hoje morrem pela sua fama, morrem pela sua prosperidade. Mateus 10, 6 diz, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus. Curai os inflêmos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça! Recebei! Corta para mim aqui meu filho, corta para mim aqui que isso aqui vai para a internet. De graça! Recebeis! De graça dai! Preste atenção! Não, eu quero fazer um apelo para os pregadores, aos pastores, àqueles que pagam e àqueles que vendem. Àqueles que pagam e àqueles que vendem. Preste atenção! Jesus expulsou do templo, tanto quem comprava, quanto quem vendia. Então presta atenção! Pregadores, pastores, ministros, vocês que estão me assistindo na internet. Jesus expulsou os campistas do templo, os que compravam e os que vendiam. Escute! Está escrito na palavra de Deus. Vai até as ovelhas perdidas da casa de Israel. Limpai os leprosos, curai os enfermos. De graça! Expulsai os demônios. De graça! De graça recebestes! De graças dás! Ah, tem mais! Reciclo 9! Não possuam ouro! Não possuam prata! Não possuam cobres e nem cintos! Não, não é para se entupar de joias! Não é para ir de carro zero! Presta atenção! É para ter o coração desprovido de vaidades! De dinheiro! De luxo! Presta atenção, cara! Primeiro Pedro 5, 2 Apacentai o rebanho de Deus Que está entre nós Cuidando deles E não faça Não faça Por ganância Não faça Por ganância Mas voluntariamente De ânimo pro Aí sabe o que ele me respondeu? Eu vou dizer o que ele respondeu Na conversa do WhatsApp Ele me disse Num eclesiástico Em que a maioria das igrejas evangélicas Seguem um modelo brasileiro de administração Dão 150 a 300 reais Para um representante de Deus Que vem em nome de Deus Que absurdo! Como um pai de família pode conviver com isso? Mas um representante de Deus Confia na justiça Ele continuou dizendo E assim como O país dá um salário mínimo A uma família E força a vivê-la Com este valor A igreja mesquinha Faz o mesmo Com os pregadores E cantores Ele disse Que os salários Da liderança São como O salário Dos deputados E senadores Esses pregadores Esses pregadores Estão se baseando No sistema político Corrupto Do Brasil Se o sistema Da igreja É corrupto Se o sistema Da maioria das igrejas É corrupto Se o salário De um presidente De igreja É como De um deputado Ou de um senador Nós não devemos Nos igualar a ele Pregador Nós não devemos Seguir este sistema Pastor Ele continuou Dizendo Se formos Deixar para os homens Reconhecer A sensibilidade E ajudar Generosamente Eles nos provam Até sugar Todo o nosso sangue Meus queridos Pregadores Conta pra mim Conta pra mim Queridos pregadores Vocês não entenderam O evangelho Jesus foi pra cruz E lá ficou Até que todo O seu sangue Escorresse Pelo seu corpo Tá na profissão Tá na profissão Errada Tá na profissão Errada Ô pregador Ou então você pode Fazer como alguns Vira político Essa é a sua profissão Mas sai do altar Para de acender Fogo estranho No altar de Deus Essa é a geração De Elias Que vai converter O coração dos pais Aos filhos E dos filhos Aos pais Aí ele me citou O jurista Rui Barbosa E disse Como dizia O jurista Rui Barbosa O que não custa nada Não vale nada Aí eu citei O meu pastor Meu pastor Luiz Herminho Não é jurista Meu pastor Eu disse Tudo que tem valor Não tem preço Se tem preço É porque Perder o valor Pregar o evangelho Tem que ser Uma paixão Sem preço Um amor Incalculável A ponto da sua vida Não valer mais Do que a missão A sua vida Não pode valer Mais do que a missão Por isso Uma vida de oração Por isso Uma vida de oração Para sentir os céus Para ter os sentimentos Dos céus Para ter os sentimentos De Deus Sobre a tua vida A alma Irmão Precisa se converter Ao espírito Para que ela funcione Em alinhamento Com Deus Chega de culto Confronto Porque não tem honra Não tem vitória Enquanto não houver arrependimento Enquanto não houver renúncia Enquanto nós não tivermos um encontro Com as nossas Não tem vitória